Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Meu nome é Albert Lam Barros e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a chuva de meteoros Perseidas. Essa chuva de meteoros super show de bola que está chegando aí em seu pico e a gente vai ver todos os detalhes para observá-la e também para fotografá-la, tá bom? Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no Astro Space, se inscreva aqui no canal, conheça o projeto, deixa o seu like e se você quiser apoiar o projeto, nós temos um apoia-se agora. Então, aqui na descrição também está o link do espaço para apoiadores. Lá tem conteúdos exclusivos para apoiadores com a comunidade de Orion, entre outros itens, tá bom? Sem mais delongas, vamos de vinheta. Vamos lá falar sobre a chuva de meteoros Perseidas. A chuva de meteoros Perseidas é uma chuva de meteoros que acontece anualmente entre os dias 17 de julho e 24 de agosto. Neste período, nós temos aí a ocorrência dessa chuva de meteoros. Basicamente, ela acontece porque o cometa 109P Swift-Tuttle passou aí e deixou vários detritos e uma vez ao ano, nossa órbita encontra esses detritos, essa zona de pequenos detritos deixados por este cometa e acabam colidindo com a atmosfera terrestre, gerando os famosos meteoros. E são deles que a gente vai falar hoje, porque essa chuva de meteoros, ela é uma das melhores chuvas de meteoros do ano e quando a gente faz uma boa observação dela, principalmente quem está lá no Hemisfério Norte, consegue registrar grandes fireballs, que são aqueles meteoros, bolas de fogo, bem brilhantes. Esses meteoros que chegam a brilhar como Vênus até, que é um planeta brilhantíssimo do nosso Sistema Solar, que a gente vê aí atualmente nas madrugadas. Essa chuva de meteoros tem o seu pico nos dias 12 e 13 de agosto, então nós temos aí a máxima incidência neste período, mas nos dias 10, 11, 13, 14 até, você tem grandes probabilidades de visualizar aí meteoros decorrentes dessa chuva. Então, desde todo o período de 17 de julho a 24 de agosto, você tem uma grande chance de observar os meteoros dela. E como faz para se observar, né? Você tem que olhar para o Radiante. Radiante é o ponto onde parece que os meteoros se originam, né? Ele é como se fosse um pontinho de onde estão nascendo os meteoros. E esse Radiante fica próximo da constelação de Perseu. Aí o nome Perseidas. A constelação de Perseu é uma constelação um pouquinho chata para quem está mais ao sul do Brasil, aqui no Hemisfério Sul. Então, você, quanto mais ao sul, menos visualização tem da constelação de Perseu e, respectivamente, do seu Radiante. Então, quanto mais ao norte do país, mais alto vai ficar o Radiante no céu. Então, maior é a chance de você ver meteoros. Então, isso é uma coisa importante. Se você está aí na região norte, região nordeste e a parte mais para cima do centro-oeste, você tem um Radiante mais alto do que eu, que estou aqui em Guarulhos, no sudeste, ou quem está no Paraná, Santa Catarina, o Grande do Sul, ou outras regiões mais para baixo. Então, isso é um ponto importante. O Radiante estará alto ali no horizonte, vamos dizer assim, por volta das 3 e meia da manhã. Vai estar em uma altura legal ao norte. Aí você pode se perguntar, aonde fica o norte? Como eu acho o norte? Eu recomendo que você utilize... No meio da minha bagunça aqui... Usa esses trocinhos aqui, bússolas. Tem uma bússola. E você não precisa ter, propriamente dito, bússolas físicas. Você pode usar uma bússola dentro do teu dispositivo móvel. Com isso, você consegue já se localizar. Para localizar o norte, basta apontar para a bússola. Quando a agulhinha estiver apontando para o N, você está olhando para o norte. Então, para ficar ainda mais fácil, independente de bússola, você quiser encontrar, saiba ali onde o Sol nasce, lembre-se daquele pontinho. E 90 graus para a esquerda é o norte. Como você encontra isso ainda mais simples, sem os graus? Estenda a sua mão direita para a direção onde o Sol nasce. Então, à sua frente, você tem o norte. Simples assim. Então, são formas de localização aí. Olhe para o norte. Olhando para o norte, você já vai ter uma boa observação. Então, o horário recomendado é por volta das duas e pouco da manhã, para você já começar a fazer observações para esta região. Vale lembrar que tem outras chuvas de meteoros ainda acontecendo, em fases já finais, próximas de finais, como a Alfa Capricornídeas, lá na constelação de Capricórnio. Fica mais ao oeste. Então, é uma oportunidade de você acabar vendo também meteoros de outras chuvas de meteoros. Então, como que você faz aí para ter uma boa observação desse tipo de evento? Meu, pegue, sente-se confortavelmente. Olhe para a direção norte. Tente estar no local onde você tem um horizonte mais baixo, porque o radiante não vai ficar tão alto. Logo, você tem que estar no local onde tem uma boa observação desse horizonte, à sua frente, ao norte. Outro ponto, poluição luminosa. Se você estiver num local que tem menos poluição luminosa, é muito maior a chance de você fazer uma boa visualização dessa chuva. Então, se você puder estar num sítio, num local com menos poluição, você verá meteoros que brilharam menos aí, que brilharão menos ao entrar na atmosfera. Diferente se você estiver na cidade, onde o brilho maior aí da cidade de poluição luminosa acaba interferindo bastante. Então, isso é outra informação importante. Além disso, a Lua estará na fase ali minguante, entre 43% e 33%, reduzindo, mas ainda assim o brilho lunar ofusca um pouco do céu. Então, você acaba também tendo mais dificuldades para se observar. Além disso, de todas essas informações, acostume-se com o céu escuro. Tem vídeos aqui no canal falando sobre a importância da luz vermelha e de observar no escuro, né? Então, se você puder ficar lá uns 15 minutinhos, 20 minutos antes de começar a sua sessão de observação, sem tocar em nada de celular e esquecê-lo mesmo, ou usar um modo vermelho no seu celular também, para não ter o brilho nos seus olhos, vai te ajudar muito, porque sua pupila vai dilatar e você vai conseguir fazer uma observação noturna com maior qualidade. Então, juntando todos esses fatores, eu acredito que você já vai ter uma boa oportunidade de fazer uma observação deste evento. Para se fotografar uma chuva de meteoros, eu sempre recomendo que você pegue lá a sua câmera DSLR, desligue a função redução de ruído de longa exposição, porque ela faz um dark frame automaticamente. Então, quando você faz uma captura de, sei lá, 10 segundos, a câmera fica mais 10 segundos com o display bloqueado, com o obturador travado fazendo outra exposição. Imagine que passe um meteoro bonitão, fireball, bola de fogo, bem nesses 10 segundos que está processando. Você vai acabar perdendo uma grande oportunidade de registrar ele. Então, para você não sofrer desse tipo de problema, desliga essa opção e faça dark frames depois de você capturar. Se você não sabe o que são dark frames, está um vídeo aqui em cima no card. Aliás, dá uma olhada na playlist de empilhamento, que é muito interessante. Então, além disso, de você usar redução de ruído de longa exposição, coloca um tripézinho lá de qualidade, para não pegar nenhum tremido. Você conseguir até fazer um time-lapse posteriormente com a chuva de meteoros, capturando vários registros. E falando de capturar vários registros, utilize um intervalômetro, que é esse trocinho aqui. Tem vídeo aqui no canal mostrando como funciona ele também. Vai estar no card aqui. E no intervalômetro, deixe o mínimo de tempo possível entre uma captura e a outra. Então, você colocou lá uma captura de 10 segundos do céu, e deixa ali com 2 segundos de tempo, ou o mínimo possível, que alguns intervalômetros acabam se embananando ali, porque a câmera ainda processa as fotos. Eu explico um pouco disso no vídeo do intervalômetro. Mas coloca ali os 3 segundos, e já deixa ele iniciar uma próxima captura, porque quanto mais tempo a câmera estiver capturando, melhor vai ser a oportunidade de você capturar um meteoro aí nessa visualização. Então, como o radiante não vai subir muito no céu, os meteoros que vão para o chão, a gente acaba não vendo. Só os que vão para as diagonais aqui, e para cima também, a gente vai acabar conseguindo ver. Os que vão para baixo, a gente acaba tendo dificuldade de fazer uma observação. Então, por esse motivo, utilize o intervalômetro, vá para um local que não tenha tanta poluição luminosa, sente-se confortavelmente, aproveite a noite. Mais à direita aí do norte, ali próximo do leste, você vai ter Vênus muito brilhante, já tem Órion, já tem a constelação de Touro com as Pleiades. Certamente vai ser uma noite muito bonita de observação, algumas noites muito bonitas. Então, tenho certeza que mesmo que você faça essa observação e não veja um meteoro, você vai ter uma boa observação noturna de aproveitar essa madrugada. Bom, para sumarizar, horário, a partir das duas e meia da manhã, já é um bom horário para você observar. Então, olhe para o norte, prepare o seu equipamento, deixa tudo no jeitinho ali, se você for fotografar, ou então, vai lá, fica no escuro, faça suas observações, que certamente já vai ser uma coisa muito legal. E algumas curiosidades interessantes, né? Estima-se aí, aproximadamente, 70, 80 meteoros por hora. Pode ser mais, quanto mais ao norte, você tiver, pode ser menos, quanto mais ao sul você estiver. Então, é uma chuva de meteoros bem ativa, bem interessante de se observar. Os meteoros, eles entram na atmosfera a 59 km por segundo. Falando assim, não parece muito rápido, mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. 59 km por segundo, nós estamos falando de 212 mil e 400 km por hora. Você tem noção do que é isso? São 173.5 vezes a velocidade do som. Então, é um negócio simplesmente absurdo de rápido. Então, eles são muito rápidos, esses meteoros, e é legal a gente ter esse tipo de informação, né? Então, já é uma curiosidade muito legal dessa chuva de meteoros. Então, parei lembrar aí, quem estava ao norte não conseguiu fazer uma boa observação da ocultação de Marte, e agora, quem está mais ao norte tem a oportunidade aí de fazer uma boa observação da chuva de meteoros perceidas. É sempre uma troca, né? Às vezes, quem está mais ao norte observa melhor que o sul, às vezes, quem está ao sul observa ao norte. Então, todo mundo tem o direito de fazer um pouquinho de observações, né? Mas, se você está no sul também, você vai conseguir muito provavelmente fazer observações, mas o Radiante estará mais baixo no horizonte. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você for fotografar este evento, por favor, marque o Tiberlan aqui no alberlanfotografia no meu Instagram. Assim, eu reposto a sua foto lá para todo mundo ver esses meteoros maravilhosos, tá bom? É isso que eu queria falar. Um grande abraço astronômico e valeu! e valeu!